Estamos aqui com o pessoal do CDG Felipe Portinho, lá da cidade de Imaral, sétima região tradicionalista. Contem pra nós como é que é cantar e dançar o orgulho em ser serrano. Bom, nosso grupo então está voltando ao palco da Enarte. No ano de 2016 estivemos aqui. O ano passado, então, 2017 paramos e voltamos mais uma vez, trazendo pro palco da Enarte a nossa característica regional. Nosso grupo, desde as gerações passadas, sempre buscou trabalhar, algo característico da nossa região, da nossa cidade. A última vez trouxemos os italianos e hoje o orgulho em ser serrano. Maral é o portal da serra e por se localizar na divisa entre a serra, entre o Planalto Médio e a Serra Gaúcha, e hoje nós trazer a simplicidade do povo serrano pro palco do Enarte e nos 60 anos da nossa entidade é algo muito gratificante. E foi sem dúvida uma belíssima apresentação. Prenda, conta pra nós como é que foi a caminhada do Felipe Portinho no ano de 2018 pra chegar até a final do Enarte. Bom, é, primeiramente nós, do grupo adulto, nos sentimos muito honrados por representar a nossa cidade. E nós estamos numa luta e numa batalha grande com nós mesmos, ultrapassando os nossos limites pra chegar aqui hoje e dar o nosso melhor. Então, independente do resultado que vier, o CTG Felipe Portinho tá com a cabeça erguida e satisfeito com o trabalho realizado até agora. Temos o apoio de toda a patronagem, de toda a nossa região, e isso deixa a gente muito gratificado. O trabalho de dançarino é doloroso, é difícil, mas recompensa pisar nesse palco e sentir essa energia do Enarte. Isso pra nós não tem, né, Léo? É a melhor coisa que tem. E sem dúvida, quem tava aqui na volta percebeu essa energia emanada de vocês de dentro do tablado pra fora, cantando o orgulho da terra, o orgulho em dançar, como tu disse, e pensar em cada gotinha de suor que escorreu lá no galpão ensaiando o transmitido aqui hoje no palco do Enarte. Ficamos na sequência com a apresentação do próximo grupo a se apresentar que vem lá da cidade de Pelotas. Obrigada. Obrigada.